Música Alô amigos, quem fala aqui é o Hadros e estamos em mais um gameplay do nosso querido canal Madrugatira Jogatira da Madrugada E não sei se vocês viram, mas tem um vídeo de análise do canal do Araújo sobre Ghostbusters Ghostbusters, eu gravei o Ghostbusters 2, Araújo gravou outro Ghostbusters E o Corey e o Jojo gravaram outros Ghostbusters E já que eu ia gravar pra ele fazer o review Eu falei, mano, eu vou aproveitar que eu vou jogar pra fazer o review e vou lançar no meu canal a série inteira Então, let's play now, Wadafuka Caralho, mano, Ghostbusters, esse filme é legal Eles não parecem com os personagens dos filmes Eu lembro que o Negão, cara, mano, o Negão é o Winston e ele está azul Eu vou ser o Winston, eu vou ser o Negão Eu vou ser o Negão Cara, eu não consigo nem ver de o Peter, o Ray, o Egon e o Luis Mano, eu vou usar o Ray, o Ray, o Ray, ele usa sempre aquele negócio, aquele óculos na testa, cara Ai, caralho Raio? Raio e essa volota Block, block, block Block, block, ok Ué, caralho Morre Morre Morre, vira da puta Wadafuka O que é que está acontecendo? Ah, não, tem que ser igual no filme Você paralisa ele Ha, 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 ha Legal Você paralisa ele, cara Você paralisa ele e depois joga pro porcaria do Ray, mano O legal é que o personagem te segue, cara Você só controla um, mas o outro te segue Vamos lá Traio Vem, seu lixo Toma, meu fantasma Toma Aquele fantasma ali é mais rápido Aquele fantasma ali é mais rápido Vem de cara pra mim Toma, seu lixo Iiii É pra ir pra cá, que eu não sei o que fazer de cá Aqui Opa E aí, oi Esses fantasmas são diferentes Oxi Ha, 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 otário Ai, caralho Que merda é essa? Por que você virou Toma, seu lixo Ai, caralho Ai, ui Filho da puta Ha, ha, ha Vem, seu merda Ai, ui Isso aqui tá muito perto Ai, pode ver Mano, mole Se mexe, dá isso, seu lixo Faz de gritar Que veio o último O último lixo Não dá pra tirar na diagonal Por que não dá pra tirar na diagonal, caralho A menina foi embora Já? Onde você foi, filho da puta? Pra cá E pra cá Uuuh Oi Como você está? Eu, eu não sei Ai, caralho Corre, filho da puta Oi Tão cara invisível ali Tão cara indo pra cá Ai, meu Deus Ai, filho da puta Caralho Quase pegou Mas não vai pegar Acabou Não Vem pra cá Vai, vem pra cá Vai, vem pra cá Vai, vem pra cá Toma, fantasia Ai, caralho Ai, filho da puta Sai daqui Toma, seu boss Toma, seu boss Vai, tá muito fácil isso aqui, cara Calma aí Esse jogo tá muito fácil Mas que porra é essa? Oi Ai, filho da puta E o moça privada Toma, seu vagaburro Não dá pra mexer nas coisas, não? Oxe, caralho Não dá pra mexer fora, eu Mas que porra é assim Ghostbusters Toma Mas tá muito fácil Mas não acontece nada Ele se joga Só isso, mano Ai, filho da puta Sacuzão Sai, cuzão Ha, ha, ha Seu lixo Toma, seu Ai, não vou Você já tá dentro Deve ter minhas coisas Ai, meu Deus Ai Caralho Que filho da puta, mano Olha que cuzão Ai Ah, não acredito Me matou Toma, seu vagabundo Vai lá, caralho Que filho da puta Caralho Caralho Não acertou, mano Que cuzão Ai, cara Quase me pegou Olha que cuzão, mano Que filho da puta Não me acertou um hit Eu não acredito, mano Ai Sai daqui Sai daqui Filha da puta Sai daqui Sai daqui Sai daqui Filha da puta Ha, ha Ha, ha Ha, ha Seu filho da puta Quase me acertou Cara, que cuzão, mano Quase que ele me desgraça A vida toda Ai, meu Deus Eu tô sentindo que eu vou morrer Ai, caralho Ha, ha, ha Sai daqui Filha da puta Agora a gente vai subir Eu morro aqui Ha, ha, ha Ho, ho, ho Oi O amor de Deus O que que fala é essa? Ai Sai daqui Olha que eu tô correndo Pra lá e pra cá O que que adianta? Babaca Correndo Que imbecil Ih, caralho Que faz o que? Ih, eu tô Ai Tô preso Ha, ha, ha Sai Agora a gente chega Ih, caralho Ai Filha da puta Vou pegar a cadeira Caralho De cadeira, mano Me matou Vai se fuder Não vou encontrar essa porra Mais não Ai, caralho Caralho Eu morri de novo, mano Que filho da puta Ai, perdi Continua e caralho Não acredito Que filho da puta, mano Não acredito que eu morri Pra esse merda Caralho Vai se fuder Arragui seu merda Ha, 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 ha Mas que, que bosta É isso Mas que fácil Por que eu morri Por que eu morri Por que esse lixo Yeah Ha, ha, ha Uhul Três vidas Ou é três que continuam Eu não sei Caralho, que filho da puta Sai Ha, ha, ha Bom, pessoal Nosso crime Pensei assistir mais E você veio até agora Porque você gostou Em gostei Comenta o favorito E compartilha A nossa série de Ghostbusters Tchau, New Ghostbusters Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau